Eu vou gostar mais de comer depois dos 30 que elas... Acho que sim... Mas depois dos 30 que é a pior hora... E das coisas materiais... Você está um pouco exposta hoje, né? Nós estamos falando do seu ascendente... Eu estou... O vídeo de hoje, gente... Pra quem não sabe... É sobre o ascendente da Marília... Fala, amiga, qual é o seu ascendente? Touro... Eu estou desnuda à frente das câmeras... Parece que o jogo é melhor, não é mesmo? É... Oi! Nossa, que bom! Eu gostei! Que bom! Enfim, vamos gravar porque eu quero comer! Tá, vamos lá! Você está gravando já? Eu quero variar! Então vamos gravar porque eu quero comer... Respeitando o meu ascendente... É... Enfim... Gente, eu sou muito top! Mas eu gosto mesmo de comer... Eu adoro gente que gosta de comer... Então se você gosta de comer... Já dá um like nesse vídeo... É... Faz comentário aqui... Amo comer! Já se prepara... Se prepara... É... Se prepara que... Enfim... Vão ter muitas referências gastronômicas nesse vídeo... Ou nem tantas, né? Porque taurinos não gostam só de comer... Os taurinos também são fiéis... Gostam de coisas materiais e bonitas... Também são muito ligados a coisas naturais e não sintéticas... Não gostam de quebrar regras... E gostam muito de rotina... Como a rotina capilar, por exemplo... É... Verdade... De repente... Talvez... Então... Pensando em todas essas características desse signo maravilhoso... Ai, ai... Que puxa-saquismo barato, né meu bem? A gente separou 3 produtinhos para os taurinos! A nossa lista de hoje conta com um xampu, um condicionador e um óleo vegetal! Vamos começar pelo começo, que é o xampu! O xampu para o taurino que a gente escolheu é o Firme Forte da E! Que é liberado por Alopoo! Porque ele não tem nenhum sufato pesado na fórmula! Ele custa uma média de 22 reais, mas você pode encontrar mais barato! Varia muito da região! Esse xampu, como o próprio nome indica, é para cabelos fracos e quebradiços! A gente escolheu esse produto para o taurino porque ele tem essa embalagem linda... Que com certeza seduz qualquer um que é desse signo! E além disso, como o taurino tem uma rotina firme e forte, a gente achou que ia ter tudo a ver com ele! Hum, tem uma sacadinha então! Ah, claro não! O segundo produtinho da nossa lista para o taurino é o condicionador Curvas Involventes da NaturaPlante em formato de refil! Ele é liberado só para Alopoo e custa aí uma média de 16 reais! O principal ingrediente dessa linha é o óleo de macadamia, que é incrível para cabelos cacheados! E ainda por cima é um produto que rende bastante! Mas o super diferencial desse condicionador é que ele vem em formato de refil! O que é incrível para o taurino que adora ser fiel às coisas! E vai só pegar lá, comprar o refilzinho dele mais barato e colocar dentro da embalagem que ele já tem do produto! E o último item da nossa lista é um óleo que a gente escolheu extra virgem, liberado para Lopoo ou Nopoo e você pode passar até no couro cabeludo porque ele é super natural, como o taurino adora! Além disso, você também pode usar ele para cozinhar e fazer comidinhas deliciosas que vão orgulhar qualquer taurino e a barriguinha deles também! Uma comida saudável, natural inclusive! Toda natural! Ai amiga, que óleo que é esse? É o óleo de coco! Ai eu amo! Todo mundo conhece o óleo de coco, ele já é super difundido por aí! Mas ele tem que ser um óleo de coco extra virgem, tá? Não se esqueçam desse pequeno detalhe para realmente cuidar do cabelo! A gente escolheu aqui o óleo da copra, mas você pode usar qualquer óleo! E esse aqui custa uma média de R$22,200ml! Bom gente, esse é o nosso kit para os taurinos, mas se vocês taurinos querem saber de uma receitinha que você pode passar no cabelo vai ser incrível e que você ainda pode comer depois e que é uma delícia! Dá uma olhada nesse vídeo aqui de Páscoa que a gente postou uma receita com cacau! Que você vai poder comer depois só para ressaltar, tá? Vai virar útil e agradável, ser natural, hidratar o cabelo, nutrir o cabelo e comer deliciosamente, porque realmente essa sobremesa ficou mara! Só de lembrar... E se hidratar de dentro para fora! Se você gostou desse kit, compartilha com todas as suas amigas que também são adeptas das técnicas! Não esquece de dar um like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre falo de Lopu e Lopu por aqui! Até o próximo vídeo! Tchau!